Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD Digital, estamos iniciando mais um programa Marcos Alves Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que nos acompanha aí sempre, ok? Recebendo hoje com grande prazer, enorme satisfação, o empresário, ele que é da Pride Academia, aqui em Assis, Fight Fitness, vai falar pra gente sobre um evento que ele estará realizando no dia 29 de junho, um evento beneficente. O Marcão vai contar pra gente como que será. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Bem-vindo à TV Mais mais uma vez. Boa tarde, opa, legal, satisfação estar aqui novamente, poder estar falando contigo aí. Como vai ser esse curso, esse evento? Marcos, esse evento surgiu, né? Há algum tempo nós já estamos com essa vontade de estar fazendo um evento pra arrecadar, pra ser beneficente mesmo, né? Pra gente poder estar ajudando, enfim, alguma instituição que precisa de alguma coisa. E a gente chegou à conclusão que o asilo precisa muito de higiene pessoal, né? Os velhinhos, eles necessitam desse material. Então, por que não, conversando com alguns amigos, falei, vamos fazer um evento, um evento bom, um evento que seja impactante na vida das pessoas e que a gente possa estar arrecadando esses produtos, né? Pra estar doando pro asilo, né? A inscrição para o evento, que é um curso, né? Isso, é um curso. Que você estará ministrando lá na Pride mesmo? Isso, vai ser lá nas dependências da Pride mesmo. A inscrição é um kit de higiene pessoal. Fala pra gente. É um kitzinho. Então, quem quiser participar desse curso, vai ter que estar trazendo lá na academia até o dia 25, né? Então, as inscrições se encerram dia 25 ou os primeiros 40 que chegarem. Então, algumas vagas ainda temos. Algumas, não todas, mas algumas ainda temos. Então, vai estar levando um kit com três itens. Shampoo, um sabonete e um creme dental. Então, tem que estar levando esses três itens pra poder estar participando desse curso, né? Não é nem uma palestra. É além de uma palestra. É uma capacitação pra MEI, né? Microempreendedores individuais e para microempreendedores. E profissionais liberais também, que é um curso muito importante. Nós vamos estar falando de três assuntos. PNL, Programação Neurolinguística. Nós vamos estar falando de Marketing Digital e vamos estar falando de Marketing Pessoal. Legal. É, vai ser bem bacana. Vai ver um pessoal de fora pra estar falando também, né? Então, a gente está esperando aí que o pessoal possa estar indo e colaborando. Principalmente, exercendo a sua caridade, exercendo essa bondade de estar ajudando o pessoal aí. Um evento completo, então, Marcos. Isso. Parabéns, porque além de você estar ajudando aí quem mais precisa, né? Você estará também agregando valor no dia a dia da pessoa que estará participando, né? É, exatamente. Não só doar. Porque se eu falasse, se eu abrisse e falasse, ó pessoal, tragam um kit pronto, com certeza a gente conseguiria bastante, né? Até os alunos mesmo lá. De uma campanha solidária. É, e pronto. Mas eu falei, a gente pode agregar valor nisso. Então, a gente vai dar esse curso. O curso vai durar mais ou menos umas quatro horas. Então, vai começar às 16 horas do dia 29. Vai acabar mais ou menos umas 20 horas. E vai estar vindo alguns condados de fora. Falar de PNL, Diego Santucci. Especialista em PNL. Vai vir lá de Bauru. Vai também totalmente gratuito. Ele é um palestrante, né? Renomado. E ele vai estar vindo sem estar cobrando nada pra falar pra gente também. Vamos ter duas psicólogas, a doutora Júlia e a doutora Rafaela. Vão estar fazendo também um trabalho a respeito dessa parte psicológica do empreendedor. E eu vou estar falando especificamente de marketing digital. De vender mesmo. Como se vende, como se deve fazer postagem. Usando as redes sociais para a sua empresa. Porque muitas vezes, ô Marcos, o empreendedor ele tem tudo certo. Ele tem um bom produto, ele tem uma boa localização, ele tem um bom preço. Mas ele não tem uma boa divulgação do seu produto. Às vezes ele até divulga, porém ele divulga de maneira errada. Então a gente vai ensinar ele tornar o produto dele incomparável. Ele está tendo uma linguagem fácil de entendimento. A gente vai estar ensinando a respeito de nicho, a respeito de público-alvo. Enfim, todas essas coisas que o empreendedor hoje precisa ter para ele conseguir vender. Perfeito. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela vinda aqui divulgar o curso. Obrigado. Acreditar em nosso trabalho, na nossa divulgação aqui na TV. Agradeço muito. Obrigado mesmo. E a gente sempre com essa parceria TV Mais e Pride Fight Fitness. Certo. Ok? Obrigado. E você de casa, participe. Um curso fantástico aí. Uma imersão rápida no dia 29 de junho, porém com bastante conteúdo. Ok? E você estará ajudando, como eu disse, quem mais precisa. Faça sua inscrição. Não tem custo algum em valor monetário. E sim, esse kit com três itens. Shampoo, sabonete e creme dental. Ok? Até o dia 25 de junho, as inscrições na Pride Academia Fight Fitness. Passa para a gente o endereço, o telefone para contar com o Marcão. Isso. As inscrições até o dia 25, direto lá na academia, falar com o Marcelo ou com a Bárbara. Avenida Dom Antônio 1115, Academia Pride. Acho que a maioria das pessoas aqui já se conhece. Ah, importante pessoal, tinha esquecido de falar. Esse curso, para quem quiser, não obrigatoriamente, mas nós vamos estar disponibilizando uma apostila, para seguir o passo a passo e para a pessoa poder estar levando essa apostila para casa, se quiser, para consultar mais tarde, enfim. É um material. Um material para ele poder estar... Então, essa apostila tem um custo. Quem quiser essa apostila, no dia da inscrição levar o kit, vai ter que estar levando 20 reais. Que é para a gente poder estar gerando essa apostila específica para essa pessoa, que no dia do curso a gente vai estar entregando para ele. Tá legal. Tá certo. E também o fone, para contar. O telefone é 18998048070. Ok. Obrigadão, Martão. Obrigado, eu. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Continue em nossa grade de programação, que é feita com muito carinho para você. Forte abraço e até a próxima. See you on.